Sempre que você se sentir só e impotente para resolver determinadas situações ou problemas, seja qual for a sua situação, não se desespere, converse com o Sagrado Coração de Jesus. Ele não vai te negar nada, ele vai acalmar o seu coração, ele vai acalmar a sua vida te trazendo paz e renovação. O Sagrado Coração de Jesus é cheio de amor e ele vai se compadecer de você. Reze esta oração com muita fé e repasse para todos. Meu querido Jesus Cristo, em vós deposito toda a minha confiança. Vós sabeis de tudo, ó Pai e Senhor do Universo. Vós sois o Rei dos Reis. Vós que fizestes o paralítico andar, o morto voltar a viver e o leproso sarar. Vós que vedes minhas angústias, minhas lágrimas. Vós, bem sabeis, divino amigo, como preciso alcançar de vós esta graça que espero, com muita fé e confiança. Fazei, divino Jesus Cristo, que eu a alcance, pois necessito muito. Por isso, peço-lhes com muita fé. Ó Coração Sacratíssimo de Jesus, fonte viva de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornalha ardente de amor divino. Vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardente do qual arde o vosso. Derramai nele as inúmeras graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja minha e que a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. A conversa convosco, meu grande mestre, me dá ânimo e alegria para viver. Iluminai meus passos, assim como o sol ilumina todos os dias o amanhecer. Jesus Cristo, tenho total confiança em vós. E a cada dia que passa, aumenta minha fé e meu amor. Canal Youtube Lina Luz Oficial Inscreva-se e aperte o sino de notificações Assim você receberá todos os vídeos gratuitamente no seu celular E eu te convido a ver também os outros vídeos aqui do canal Você vai gostar muito, porque este canal faz a diferença na vida das pessoas Deixe o seu like, o seu pedido de oração ou o seu comentário E o mais importante, compartilhe V resolution Ou seja, que você fez com avisado Com Ravel Com ravel Emem Com Ravel Obrigado.